Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Sétima Race Imóveis Dessa vez trazendo uma casa muito linda, com piscina, ótimo acabamento Muito bem localizado para vocês aqui em primeira mão, ao vivo e a cores, mostrando cada detalhe Fechou? Então vamos lá, deixa o like no canal, se inscreve aí se você não é inscrito ainda E comenta depois o que você achou do vídeo Nossas redes sociais, números estão aqui na descrição Ou aqui no cantinho do vídeo mesmo, como você deve estar vendo agora neste momento Tá bom? Então vamos lá, aproveitando esse dia de sol lindo Muito calor aqui na praia, para mostrar essa casa novinha, com ótimo acabamento Essa fachada muito linda, com piscina para vocês Legal? Então vamos lá, entrar comigo nesta casa e conhecer cada cantinho Neste móvel Aqui já, como vocês podem ver, né? Portão de alumínio de correr Deixa eu mostrar a calçada Estilo de piso Copacabana Revestimento aqui, detalhes de pedra Muito lindo Caixinha de correio, olha só Tudo pronto, tudo acabado, tá? Ela está ainda em fase de acabamento, tá? Tem muita pouquinha coisa para fazer nela mesmo Está acabando os últimos retoques E já já está prontinha para você Vim morar ou passar o fim de semana, né? Como você bem quiser, nessa casa maravilhosa Olha só Garagem aqui para dois carros tranquilamente Espaçosa Piso antiderrapante em toda a área externa Uma ducha de praia prontinha para você chegar Dá para retirar aquela areia Para não sujar a casa, né? Entrar limpinho Temos um corredor lateral bem largo Que dá acesso lá à piscina Aqui está a entrada da sala, né? Temos aqui a janela da sala Essa parte que é coberta aqui do corredor Cobre desde a porta da sala Até ali A porta da cozinha Que vocês vão ver já já Eu vou mostrar então essa área externa, tá? Depois a gente vai e entra lá dentro na casa Para conhecer por dentro Aqui fora você vê que tem revestimento de pedra também Assim como eles colocaram lá na frente, olha só Nas portas também Portas Nas janelas Olha que coisa linda Ficou muito legal Foi colocar também pingadeira De granito Nas portas também Você pode ver essa divisão, olha só Que legal De granito Separando aqui a área externa da interna Gente Essa cobertura aqui ficou perfeita Ficou perfeita No lugar ideal Calha em todo o corredor da casa Ok? Isso é muito bom E aqui atrás Temos essa piscina Essa área maravilhosa Olha que legal Piscina de alvenaria Da melhor qualidade Ali um banco molhado Com hidromassagem Que vai ser colocado Já está a cascata prontinha Aqui, olha só Aqui na direita Nós temos essa área coberta Prontinha para ser colocado Uma churrasqueira Fazer uma área gourmet A lavanderia com o tanque Aqui já colocado Muito legal Essa área aqui Casa com cerca elétrica Uma região muito boa Tranquilas Um local seguro E agradável Perfeito, né? Vamos lá então Ver a área interna da casa Aqui são duas portas de entrada Tanto pela cozinha Como pela sala Vamos entrar então Pela sala, tá? Sala muito legal Bem arejada Espaçosa Com pé direito alto Um piso muito lindo Cinza bem clarinho Para refrescar o imóvel Mais ainda Olha só que legal Deixa eu fechar a porta Aqui da sala Que o sol está tão forte Hoje que não A luz entra aqui com tudo Não dá nem para gravar Agora acho que dá para ver melhor Muito legal Quem é palmeirense aí Vai gostar da casa, hein? Quem é corinthian, santista, são paulino Ou deixa assim mesmo Que é uma cor linda, né? Eu não sou palmeirense Mas é um verde É uma cor muito linda Ou pinta aí da cor que gosta, né? Aqui nós temos um balcão Bem grande, gente Olha só É quase como uma mesa Dá para usar de mesa Que separa da cozinha Cozinha que é o estilo americano Toda revestida Olha só Com revestimento muito legal Aqui está sendo colocado já, né? Olha só Um detalhe de acabamento Você colocar as tomadas Uma cozinha muito bonita Com janelas de vidro E duas portas de entrada Passando aqui nós temos então Dois dormitórios e um banheiro Olha só De cara nós já vamos aqui Entrar no banheiro social Do lado da cozinha Fácil acesso Box de vidro escuro Para combinar aqui Um revestimento também escuro Ficou a coisa mais linda Super moderno Isso daqui ficou Maravilhoso Olha só, gente Que banheiro lindo Nossa, eu amei esse banheiro Ficou realmente muito bonito, viu? Super moderno Muito caprichado Então esse aí é o banheiro social em casa Coisa mais linda Saindo do banheiro Nós temos aqui um dormitório Olha só Dormitório muito bom também Um espaço legal Bastante tomada Janela grande de alumínio Isso é muito bom Tem que ser bastante ar Um dormitório ótimo, viu? Um dormitório ótimo Aqui passando nós temos mais um dormitório Olha só Esse dormitório já é maior do que aquele, tá? Esse aqui é grande Também com bastante tomada Olha a janela aqui de novo De alumínio Janela grande Muito legal Então a configuração da casa é essa aqui, tá? A saia com estilo americano Banheiro social E dois dormitórios Acabamento impecável Olha Acabamento muito bom De ótima qualidade Foi pintado em cada cantinho aqui Não fecharam a mão do acabamento Realmente ficou lindo As portas De ótima qualidade Aquele revestimento de pedra ali no acabamento lá fora Ficou lindo Textura nas paredes Balcão grande Acabamento aqui Não tenho o que falar Realmente muito bom E essa área externa aqui Que foi pensada muito bem Aqui eu não falei pra vocês Mas olha só Aqui do lado de fora Da cozinha Tem um espaço pra colocar o botijão de gás Ficou essa bancadinha Que dá pra usar tanto como uma mesinha, né? Ou pra deixar o botijão É a sua escolha Tem espaço Pra deixar aqui dentro Tá? Ali embaixo, né? Tem espaço Mas se preferir deixar aqui fora Melhor, sobrar mais espaço ali dentro, né? Foi muito bem aproveitada essa área aqui Uma ótima opção, viu? Ótima opção Não pra você que quer morar Ou passar fins de semana aqui Então é isso aí, gente Vou terminar o vídeo aqui de trás A parte da piscina Ou melhor, né? Ou da fachada É, eu vou terminar lá da frente, então Deixa eu dar mais uma olhadinha É isso aí Vou terminar então da fachada E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like no vídeo Comenta aí o que você achou Qual foi a parte que você mais gostou A gente tá à disposição, tá? Pra gente dar uma visita Pra vir conhecer pessoalmente Dúvidas de financiamento Simulação A casa tá toda ok Documentação em dia Tudo perfeito pra você Fazer o financiamento Pegar a chave da casa Tá bom? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima aí Fui!